Música Áreas com risco de desastre ambiental deveriam ficar vazias, mas geralmente são ocupadas por comunidades de baixa renda. Um levantamento feito pelo governo federal mapeou 1.942 municípios brasileiros, suscetíveis a desastres relacionados a deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações. No Acre, dos 22 municípios, 17 fazem parte desta lista, que coloca o Estado na quinta posição entre as unidades da federação com as maiores proporções da população em áreas de risco. Somente aqui em Rio Branco, hoje, estão catalogadas 62 áreas de risco, que colocam em perigo de forma direta a segurança de aproximadamente 5 mil famílias. Mas o problema é que esse número não é fixo. Isso porque, a cada ano, novos pontos críticos são identificados. Diariamente, a Defesa Civil está nas ruas verificando a questão de pontos e áreas de risco que já existem e a sua evolução e mapeando novos pontos e novas áreas. Em 2022, já no final do ano de 2022, o CPRM esteve aqui conosco. Nós montamos uma equipe e fomos para a rua justamente mapear novas áreas de risco. Saímos de 58 para 62 áreas naquela data. Nós já estamos há um ano e meio depois dessa atualização, que com esse ano e meio depois, nós temos novas áreas. Mas para que ela seja reconhecida oficialmente, é preciso que faça parte de um mapa nacional de áreas de risco. Daqui a pouco, nós chamaremos o CPRM de novo aqui no nosso município para poder inserir novas áreas. Desde a última atualização, é estimado que pelo menos mais 5 áreas de risco passem a compor essa lista. Aqui na capital, o que mais preocupa a Defesa Civil são os acidentes relacionados aos riscos hidrológicos e geológicos. A orientação é que não habite áreas de risco. Inclusive, pessoas que estão adquirindo terrenos, às vezes até mesmo com loteamentos de imobiliárias, precisa verificar se isso não está mapeado como área de risco. Nós temos aqui em Rio Branco um grande empreendimento imobiliário, que nós informamos que ali não deveria ser. E dessa maneira, o proprietário teve metade desse terreno interditado pela Defesa Civil, porque é área de movimentação. Então, nós dizemos para as pessoas que não habitam em áreas de risco, o risco é de morte, tanto pelo risco hidrológico quanto pelo risco geológico, a sua casa vai desmoronar. A área de risco para a construção é o lugar mais caro, fica muito mais caro do que qualquer outra área, porque precisa de fundações muito diferentes. Então, as pessoas de baixa renda não têm essa condição. vai fazer edificações frágeis, que no momento do desastre vai cair, vai levar ao risco, pode levar à morte. Então, o conselho, a recomendação da Defesa Civil é que não habite essas áreas de risco.